Estamos de volta, viva Gisele, e viva Natália, ok, vamos dar a notícia que todos querem ouvir, menos uma das duas. Poucas vezes existe um participante que se entregou tanto ao Big Brother como você, é visível, compagiante o seu prazer, a sua alegria e felicidade de estar aí dentro, valorizando cada instante, cada coisinha, cada palavra, cada silêncio, cada música, cada festa, cada momento de ósseo, você mergulhou. E não foi só na piscina, mergulhou no turbilhão afetivo que rola aí dentro. Tanta gente se apaixonou pelo seu sorriso, tanta gente chorou quando você chorava, tanta gente deu risada ouvindo as suas provocações na série das madrugadas, tudo o que você queria saber sobre o sexo e não ousava nem pensar a respeito. Não dá pra formular uma estratégia aí dentro e você topou. Você teve vários grandes momentos, mas um momento bobinho que quase passou despercebido, até o que aconteceu nessa semana, traduziu perfeitamente a sua autenticidade e a sua naturalidade. Dentro de uma casa sem pontos cegos, não sei, tem pra onde se esconder. Foi quando eles ouçam e os Júnior entraram na casa, entraram de cara com você, já foram quase, não, foram 43 milhões de votos. Com 54% desses votos, o público elimina agora você, Natália. Meu Deus! Não leva porto no canto as pessoas U crystal com sua! Ai meu Deus... Eu não lembro, eu tô pegando! Eu quero usar dinheiro, eu não Boardo! Eu não vou at ihregmar, oh meu Deus! É que a gente perdeu, hein? É que tá... Me cuda lá fora, né? Eu vou esperar que você é igual a fora, né? É que tá... É que tá... É que tá... Se você pudesse me dizer Se você soubesse o que fazer O que você faria? Aonde iria chegar? Se você soubesse quem você é Até onde vai a sua fé? O que você faria? Pagaria pra ver Se pudesse escolher Vamos receber a Natália com todo carinho Meu é, Nath! Pera aí, pera aí A Natália que entrou na casa Há 76 dias de trabalho Ah, não sei Eu não sei Não vale Essa resposta é uma causa de uma Eu acho que eu dou mais valor Por ele Com certeza Porque antes assim, também tinha brigado É que a gente me veio lá E não estava louca, né? Agora a gente sabe que É muito bom Porque a gente vê lá dentro E você tem muita saudade, né? Mata saudade, você também Se você pudesse me dizer Se você soubesse o que fazer O que você faria, aonde iria chegar Se você soubesse quem você é Até onde vai a sua fé O que você faria, pagaria pra ver Se pudesse escolher Entre o bem e o mal Se eu não ser Sim